E você que tá querendo deixar a casa linda, acaba de receber as chaves do seu apartamento da sua casa, tem que caprichar no chão. Eu quero colocar um carpete madeira, aquele carpete convencional, carpete express, tem toda a infraestrutura pra te oferecer. Eles estão num local só, onde tem a fábrica aqui, ó, nós estamos gravando, olha o estoque, a pronta entrega, você tem mantas e mais mantas, carpete aqui, tudo a pronta entrega. Ao invés de ele abrir mais lojas, ele fala assim pra mim, Cris, eu não quero, eu prefiro me concentrar num lugar só, onde eu tenho espaço e posso oferecer toda essa infraestrutura pro meu consumidor, pro meu cliente, né? A gente negocia com os fabricantes e essa negociação a gente repassa pro consumidor final. Isso. Então não adianta ter uma estrutura com gerente, vendedor, é tudo bonitinho, não que aqui seja feio, mas aqui a gente tem quantidade, pronta entrega e pra atender rápido. Tá certo. Então vamos falar de preço. Carpete de madeira, a partir de quanto? É, R$24,90 instalado, preço final. Tá aqui, olha, os tons pra você ver. Esse outro carpete que tá embaixo, esse é um carpete convencional, muito bonito também. Esse qual é? Country, é isso? É, é um Country da Bandeirante. Tá lindo também, aqui eles têm, trabalham com persianas também. Aqui você tem a Towner que vai até o cliente, né? Com a loucura do trânsito em São Paulo, você não precisa perder tempo. Pra vir até aqui? A gente vai até você. Eles vão até você, mas se você quiser dar uma passadinha aqui, não tem problema. Tem também o piso, outro tipo de piso deles, que é o paviflex também, né? Piso laminado, piso vinílico e qualquer tipo de obra, qualquer tamanho, a gente atende você. Tá certo. Bom, eles estão de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 14h, o endereço de vocês qual? É com a VIC 44. Aqui na Casa Verde, o telefone é 266-7866-Carpete-Express, oferecendo comodidade pra você.